Jornalistas visitaram, neste sábado, a cidade de Palmyra, na Síria. A localidade histórica foi retomada pelo exército sírio do grupo jihadista Estado Islâmico na última quinta-feira. O país avalia que, apesar dos danos causados no teatro e na cidade medieval, os ataques não afetaram a estrutura básica. Neste sábado, a apresentação desses jovens simbolizou o retorno da paz na região. Palmyra, considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, foi um dos centros culturais mais importantes entre os séculos I e II d.C. A cidade foi conquistada pelo Estado Islâmico em maio de 2015, mas os jihadistas foram expulsos oito meses depois. No entanto, eles voltaram a controlar o local em dezembro do ano passado.